Tô queimando balão, eu tô queimando balão Clima de festa junina, hoje o baile é lotadão Tô queimando balão, eu tô queimando balão Clima de festa junina, hoje o baile é lotadão Putaria, festa junina, tudo que eu queria Fato senta pra quadrilha, vai porra Putaria, festa junina, tudo que eu queria Fato senta pra quadrilha, vai porra Tenta, 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 pra quadrilha Tenta, 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 pra quadrilha Tenta, 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 pra quadrilha Ela tomou queimando, ficou caixota aquecida Ela tomou queimando, ficou caixota aquecida Tenta na vira capida Quio ca na vira capida Sarra na vira capida Que eu te taco, te taco a pica Tenta na vira capida Quio ca na vira capida Sarra na vira capida Quio ca na vira capida DJ G de novo, porra Tô queimando balão, eu tô queimando balão Clima de festa junina, hoje o baile é lotadão Tô queimando balão, eu tô queimando balão Clima de festa junina, hoje o baile é lotadão Putaria, festa junina, tudo que eu queria Fato, senta pra quadrilha, vai porra Putaria, festa junina, tudo que eu queria Fato, senta pra quadrilha, vai porra Tenta, 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 tenta pra quadrilha Ela tomou quentão, ficou caixota aquecida Ela tomou quentão, ficou caixota aquecida Tenta na vira cabida, que eu te taco, te taco a pica Tenta na vira cabida, que eu te taco, te taco a pica